A Força do Exemplo Um dia, o Sr. Carlos levou seus dois filhos ao circo. Diego tinha seis anos e Pedro nove anos. Eles estavam muito felizes por irem ao circo em companhia do Father, a quem tanto admiravam. Chegando ao circo, o Sr. Carlos dirigiu-se à bilheteria para comprar os ingressos e viu uma placa com os seguintes dizeres. Crianças até cinco anos pagam meia entrada. Quando chegou a vez do Sr. Carlos, ele pediu três entradas inteiras. Hummm, o bilheteiro, muito surpreso, perguntou ao Sr. Carlos, quantos anos tem o menor? O Sr. Carlos disse-lhe que Diego tinha seis anos. O bilheteiro caiu na gargalhada e disse, o Sr. poderia ter comprado meia entrada. Eu jamais saberia que ele tem seis anos. O Sr. Carlos, muito sério, respondeu ao bilheteiro, o Sr. não saberia, mas ele saberia. Já dentro do circo, as crianças estavam muito contentes e se divertiram muito. E Diego, além de feliz, estava muito orgulhoso, Pois naquela tarde, pôde presenciar uma importante lição ensinada na prática pelo seu father. Pois aprendeu que, mesmo podendo levar uma pequena vantagem, seu father deu um verdadeiro exemplo de como devemos fazer as coisas certas. Da mesma forma que não gostamos de ser enganados, não devemos enganar ninguém. Da mesma forma que não queremos perder, não devemos ter atitudes que façam com que os outros percam. Diego e Pedro aprenderam, para toda a vida, que mais do que conselhos ou ensinamentos, o que vale mesmo é o exemplo praticado no dia a dia. Obrigado. 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 Obrigado.